Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Tá fora de foco! Hã? É, tá fora de foco! Fora de foco? É, pô, tá fora de foco, meu! Ah, tá. Tá, arruma aí, então. Tá bom, peraí! Tá, vai! Tá, agora sim. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma animação no After Effects igual a gente vê no YouTube na animação de músicas e tal. Como é que é essa animação? Vou mostrar pra vocês agora. Ó, existe a movimentação ali. Ó, existe o áudio ali embaixo, ó. Fechou. E aí roda a música. Mas aí tu fica te perguntando onde é que eu vou usar essa animação. Sei lá, cara, tu pode usar na animação das tuas músicas, tu quer fazer um álbum só com as tuas músicas, tu pode criar exatamente assim o álbum, o álbum com a tua autoria, se tu é música, tu pode tocar e gravar e fazer uma abertura aqui no After Effects, enfim. Pra quem gostou do efeito, nós vamos abranger aqui nessa edição várias nuances no After Effects, que é a movimentação de imagem, de texto, tudo que vocês viram nessa animação, inclusive o áudio espectro, nós vamos aprender tudo aqui hoje. Então, nessa aula nós vamos aprender várias coisas e eu acho que vai ser bem bacana. Então, se tu gostou, dá um joinha aqui já no vídeo, dá o teu curtir. Se não é inscrito no canal, inscreva-se aqui, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo. Quando tu te inscrever, ele vai ficar cinza. Então, clica ali, depois tu pode clicar no sininho que tu vai ficar sabendo de todas as novidades quando eu colocar um vídeo novo no canal. Então, se puder, ajuda, dá aquele gostei aí. E se por acaso tiver alguma dúvida ou quiser algum tema de uma edição, de alguma outra animação, coloca aqui nos comentários. Eu vou ler todos os comentários e quem sabe se crie um novo vídeo aqui pro canal. Beleza? Porque quem alimenta o canal são vocês mesmos. São vocês, os inscritos aqui nesse canal. Tá bom? Vamos lá pro vídeo. Opa, parou, parou. Antes de ir pra edição, quero dizer pra vocês o seguinte, que nesse vídeo aqui na descrição tem todos os arquivos que eu utilizei, os links das músicas, a música que eu utilizei, a imagem que eu utilizei, são todas gratuitas e um site que eu vou colocar aqui pra vocês. E assiste o vídeo até o final, porque no final eu vou colocar à disposição uma surpresa pra vocês. Então, fiquem comigo aqui até o final. Pode ser que seja extenso, eu tô tentando fazer vídeos curtos, mas na edição de After Effects eu tento ser o mais minucioso possível na explicação. Beleza? Vamos lá então e vamos aprender mais um pouquinho nessa animação aqui. Então, estamos aqui no nosso After Effects e nós vamos importar a nossa música, ou melhor, nós vamos iniciar nossa nova composição. Nós vamos colocar ela como... Ah, como se composição um, bota aí 1920x1080, tá? Nós vamos colocar 60 frames pra ficar mais fluido. A questão aqui eu quero em... Vou colocar dois minutos. É... Dois minutos, que é um tempo razoável que eu quero, que eu acho que o tempo da minha música que eu vou utilizar é isso aí. Vou dar OK e ela vai vir pra cá. Nós vamos só colocar em Feats, OK. Nós vamos importar agora o áudio que a gente vai utilizar, porque é em base do áudio que nós vamos criar o nosso áudio Spectrum e as demais composições. Dá dois cliques aqui e a nossa música está aqui. Essa música foi baixada do site Mixkit e o link tá aqui na descrição, vocês procuram ali. E não esqueçam, no final tem um upgrade bem legal aqui no vídeo que vocês estão assistindo. Bom, o áudio já tá aqui, tá? Nós vamos puxar ele aqui pra baixo da nossa timeline. E arguei. Em alguns momentos vocês vão notar que o áudio vai ficar meio bugado, vamos dizer assim. É quando tu faz isso aqui, ó. Ó. Por enquanto até não tá dando. Porque só tá ele na tela. Então o que acontece? Quando eu começar a colocar mais elementos aqui, ele vai ter que renderizar tudo que tá aqui embaixo. Então vamos fazer o seguinte. O áudio tá aqui, OK. Qual o nosso primeiro passo? Nós vamos clicar com o direito, criar uma nova composição sólida. Pode ser o mesmo tamanho, 1920x1080, OK. Não faz diferença nenhuma. Agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos colocar nesse white que ele criou aqui, um efeito chamado, nós vamos em effect, generate, e vamos colocar áudio espectro. Aparentemente não aconteceu nada, simplesmente vieram umas linhasinhas aqui, ó. Tá? Nós podemos pegar aqui na ponta, na pontinha aqui, esse íconezinho aqui, ó. É a extensão do meu arquivo. Ou vocês podem vir aqui no canto, onde diz áudio layer, e aumentar. Você pode vir pra cá com ela até o final, pode ultrapassar da tela, e o outro lado também. Tá? Bom, se eu... Deixa eu só clicar aqui na Tube Transparence. Vocês vão ver aqui, ó. Não acontece nada ao tocar. Por quê? Porque na layer que a gente criou aqui, a gente precisa parear o arquivo, pra ele pegar a música, que ele tem que criar o espectro. Pra isso, nós vamos colocar aqui em cima, na layer, e vamos selecionar a música, que é essa aqui. Bom, vocês já notaram que já começou a andar alguma coisa ali, ó. Ó. Certo? Então vamos aqui aos parâmetros, tá, gente? Ó. É... Bem rápido, pra não queira me estender, porque esse vídeo vai ser longo. Ó. Ele já criou algumas coisas aqui, tá? Conforme vai passando. E aqui do lado, no início da frequência, no final da frequência, eu tenho... Ah... Onde que eu quero que o áudio fique mais alto ou mais baixo, dependendo da frequência. Então, eu sei que a minha música, ela tem grave, tem agudo. Então eu quero que ela... Ah... Ela... É... Diminua aqui a frequência e apareça mais gráficos. Ó. Tu vê que lá apareceu mais gráficos. Mas vocês estão vendo que cada linha dessa aqui é uma banda. Aqui diz frequência de banda. Nós vamos aumentar essa frequência de banda até ficar bem lisinha. Como se fosse uma... Ó. Opa. Perdão. Não é ali. Como se ficasse uma... Sem linha nenhuma. Ó. Mil aqui. Tá legal. Ó. Então vocês vão ver que eles vão ficar... Ó. A linha tá ali. Mas ela não vai aparecer muito, ó. Porque ela vai trabalhar nessa frequência assim, ó. Se eu tirar e botar a banda 10, vai ficar só essas 10, praticamente 10 linhas. Então eu colocando mil, eu terei mil bandas que ao visual que eu tô olhando vai ficar assim. Tá. Mais embaixo eu tenho a altura máxima que ela pode seguir. Eu não gosto muito dessa altura por causa que pode ultrapassar o tema que a gente vai fazer no fundo. Então eu prefiro deixar por aqui. Aqui embaixo, mais embaixo, e diz assim, ó. Dynamic Hill Face. Mais embaixo dele diz assim, ó. Display Options. Nós podemos utilizar tanto o digital, o analógico de linhas, né. Ou o analógico, que é aquelas ondas bem feias. Mas nós não vamos utilizar essa. Vamos utilizar o digital. E embaixo existe o lado A e o lado B. Eu vou utilizar o lado A, que é o lado de cima. Ó, então ele vai ficar só na parte de cima. Ok? Já temos então, mais ou menos, alguma coisa. Agora vocês vão notar, ó. Que ele forçou agora pra criar o render. Porque ele precisa renderizar essa parte aqui. Pra que fique bem bacana na hora de assistir. Vamos tentar aqui. Ó. Bacana, né. Bom, a gente pode alterar as cores aqui. Eu vou tentar colocar uma cor mais alaranjada. Que eu gosto dessa cor aqui. Ó. E embaixo, ele fica meio, ó. Se vocês notarem, tem uma lista. Que seria o contorno, né. Essa aqui é a parte de dentro. Aqui é a parte de fora. Vamos colocar aqui um... Esse rosinha aqui. O mais puxado pro vermelho. Ó. E vai ficar assim, ó. Se eu aumentar aqui a frequência das bandas. E aumentar o tamanho, ó. Ele vai ter mais uma elevação. Deixa eu... Vamos ver como ficou. De novo. Ficou mais realista, né. Ficou aparecendo mais. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos descer esse carinha aqui pra baixo. E vai ficar aqui embaixo. Fazendo essa mão aqui. Vamos passar pro nosso segundo passo. Que é... Vamos assistir o vídeo aqui de novo. Ó. Como é que era? Bom, eu tenho uma imagem. Que a imagem vai entrar. Vamos voltar aqui na aba Project. E nós vamos fazer o seguinte. Já temos praticamente o nosso... Todo o nosso Wave... Wave não. Audio Spectrum pronto. Certo? Aqui já tá pronto. A menos que tu queira mexer em mais alguma coisa. Nós vamos vir aqui. Alterar cor. Tu pode alterar aqui o Hue Interpolation. Ele pode mudar de cor. Se tu quiser. Entre o laranja, o amarelado e o vermelho rosado. Ele vai fazer uma interpolação de cores. Pode ser também. Mas eu quero essa corzinha aqui. Fica à vontade pra trocar aí. Essas outras funções, tipo thickness, eu prefiro deixar por aqui, entre o 2 ali. Porque ele vai limitar, vai usar muito... Mexer muito na cor e deixar ele menos definido que eu quero. Então eu vou deixar aqui pelo 5, tá? Vocês mudem. Isso aqui são variáveis que vocês vão mexendo como fica legal pra vocês, tá? Passamos essa parte aqui. Agora nós vamos, de fato, a imagem que a gente quer fazer toda essa animação aqui, ó. Tá? Bom, dá dois cliques e nós vamos buscar a imagem que a gente quer. Eu acho que é essa aqui. Ela deve tá aí no... Não sei por que ela entra e cria uma composição. Ela deve tá tudo na descrição do vídeo, tá, gente? Vamos colocar aqui no meio do vídeo. Ou passamos aqui pra baixo, tanto faz. Ó. A gente pode notar que ela é uma imagem bem maior do que a gente espera. Vamos diminuir aqui. Ok. E aí qual é a sacada aqui que esse vídeo mostra, gente? Ó. Eu tenho uma imagem no meio. Bem no meio aqui, ó. A imagem que eu quero. E a imagem do fundo, ela vem e se encontra com a do de meio. Ok? Depois ela corta e vem de novo. Então como é que funciona isso aqui? Nós posicionamos a imagem de trás. Como a gente quer. A gente quer assim, ó. A gente seleciona um ponto da sua imagem. E segura a tecla Shift e ela vai crescer proporcionalmente. Bom, eu quero que a imagem fique aqui, tá? Então nós vamos dar um Ctrl D, seleciona essa imagem, um Ctrl D, pra duplicar a camada. E nós vamos vir aqui nessa ferramenta chamada de retângulo e vamos criar um retângulo aqui assim, dentro dela. Pode clicar com a tecla Shift pra criar um quadrado perfeito. Ok? Criou um quadrado perfeito em cima da imagem que nós tínhamos aqui do... A primeira cópia que a gente fez. Vocês notaram que ele tá pro canto assim, do lado, né? Então a gente pode clicar na... Na máscara. Ok? Tu pode clicar nos cantos da máscara. É bom, ele já tá até selecionado. E puxar aqui pro lado, ó. Tecla Shift, selecionada. Puxa pro meio. Ó, tá bem no meio. É isso aí. Então o que acontece? Nós temos uma imagem no meio. Se eu tirar o olhinho da de baixo aqui, a visualização de baixo, fica só no meio. E nós temos a imagem de trás pronta pra ser movimentada. Então como é que começa aqui, ó? Aí começa já em zoom, ó. E diminui. E se iguala a imagem do meio. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos clicar na imagem duplicada embaixo, com a tecla S pra selecionar a escala. Tu já nota que ela tá em 41,13 escala. Então nós vamos clicar no reloginho. E vamos dar um mais aqui pra gente ver o zoom aqui da timeline. Eu quero fazer esse movimento em um segundo. Então eu venho pra um segundo. Coloco o nosso keyframe em um segundo. E altero de 41 pra 45. Vamos ver. É 45, tá legal. Ela vai vir pra ver esse aqui, ó. Ok? É isso, né? A gente seleciona os keyframes da F9 pra suavizar. E nós podemos clicar com o Ctrl e Shift e K. Pra gente ter o tipo de keyframe que nós vamos ter. A questão de influência, né? Que ela curva. Que ao invés da imagem fazer isso aqui, vim de sopetão, ela vai vir com mais suavidade. Nós vamos colocar em 80% pra todas as influências, tá? E ela vai fazer isso aqui, ó. Ó. Ela vem devagarinho e... Pum! Parou ali. Então nós temos isso aqui. Essa imagem aqui. E um segundo. Vamos visualizar nosso waveform. Vou clicar. Tá lá em cima. Eu vou clicar no cadeadinho da nossa... Deixa eu renomear esse nosso layer aqui. De... Não é waveform. Perdão. É áudio e espectro. Spectro 1. Tá? Eu vou clicar no cadeadinho pra trancar ele e não precisar mexer em nada. Ó. A imagem veio. A gente pode dar um zoom maior, né? De 45% pra 50%. Ó. Ela vem e para em... Fica mais legal. Eu acho esse zoom maior. Ó. Ok. Veio ali. Fez o movimento. Agora nós temos o seguinte movimento pra fazer, ó. O de trás vem pra frente. E o que tá na frente vem pro lado. Então, vamos lá. O que tá atrás... Vem pra frente de novo. Ou seja, ele fica em média 1 segundo parado. Ou seja, a gente copia o mesmo keyframe aqui. Então, daqui até aqui. De 1 segundo e 8 até 2 segundos e 27, ele vai ficar parado. Então, daqui até aqui. Então, ou seja, 2 e 27 até 3 e 40, essa imagem vem de novo pra 50. Que é o zoom que ele vai fazer, ó. Aqui vem fazer de novo o zoom. Enquanto isso, o de cima, que é a nossa imagem aqui, que é duplicada. Nós vamos clicar na letra P, que é pra nós trabalhar na posição. Nós vamos clicar no nosso reloginho, tá? E já pode clicar em F9 pra criar o nosso... Nossa interpolação ali, que é o... Na interpolação, é... Ele transforma o seu keyframe num keyframe mais suave. Daqui o próximo vai ser assim também. Então, ou seja, nós vamos... Ao mesmo tempo que ele faz o zoom, o de trás faz o zoom, né? O da frente vem pro lado. Então, nós vamos fazer isso. Ele tá aqui, ele percorre pro lado. Então, nós vamos vir pro lado e fecha a imagem bem no cantinho aqui. Ó, é isso que eu vou fazer, ó. Ok? Eu acho que foi demorado, gente. Ah, faltou a interpolação. Selecionamos aqui, podemos... Selecionamos dois keyframes da imagem de cima. E tu pode vir aqui nessa... Nosso gráfico, editor de gráfico e... Clica num cantinho aqui do gráfico e... Empurra pra cima. Pra... Pro lado de lá direito. Ou seja, ele vai fazer aquele movimentinho pro lado mais rápido. No início e no final ele descansa. E eu acho que aqui é a mesma coisa. Ele já tá ali. Vamos ver como é que ficou. Tá, então, essa parte nós já fizemos. Ok? Vem pro lado. Só que nesse meio tempo, essa imagem de trás, ela sofre uma alteração porque existe uma parte branca entrando. Vamos ver aqui no vídeo? Ó, ela fica branca e ao mesmo tempo fica um desfocado. Ou seja, a partir daqui ela vai desfocar. Então nós vamos vir aqui na aba Effects, né? E vamos escrever... E vamos escrever gaussian. E aí vocês vão ter aqui o gaussian blur. Eu vou colocar em cima dele. Aqui já abre as configurações pra mim do gaussian. E a partir do que ele começa a dar zoom, né? Vim pro a escala 50, eu posso começar a fazer o nosso desfoque. Seleciono a imagem de baixo, clico em Repeat Add Pixels e venho num valor... Deixa eu ver. 100 é muito? Não. 100 é isso aí. Bem isso aí. 110. Não. 130. Bem desfocado. Por que eu cliquei em Repeat Add Pixels? Porque se eu não faço isso... Se bem que a imagem aqui ela tá maior, tá? Deixa eu explicar pra vocês. Se essa imagem aqui tivessem bem próximo ao canto da tela... O desfoque terminaria antes da tela. Ele não vai até o final. Ele não repete até o final. Então a gente aplica o Repeat Add Pixels pra ele ir até o final. E até todo o arquivo. Então ficou em 130. E o que a gente faz? A gente marcou 130 lá no... 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 No Blurriness. Então a gente clica no reloginho. Pra ficar... Pra ficar ali em 130. Deixa eu só abrir com a tecla U. A configuração aqui. E a gente puxa o Keyframe 130 mais plado. Pra finalizar junto com o outro. E aqui a gente zera ele. Que é onde vai começar a ficar desfocado. Vamos ver como ficou? Ó. Desfocou aqui. Mas entra uma imagem branca aqui, ó. E nós vamos fazer como tá ali. Clica com o direito. New Solid. Nós vamos selecionar branco. Mesmo tamanho. Em 1980. E nós vamos colocar aqui. Ele já inicia na primeira camada aqui. Nós vamos descer ele até que... Até que... A camada de baixo. Opa, perdão. Até a... A imagem de cima. A gente seleciona mais ou menos por aqui o arquivo. E nós vamos fazer com que ele entre suave só. Com a tecla T pressionada. Enquanto nós escolhemos aqui... Esse último sólido que a gente colocou. Nós vamos marcar um keyframe no início dele. Ok. Em zero. E um keyframe logo no início, quando a imagem já tá borrada, vamos dizer assim, tá desfocada. Em 20%. Que é um percentual só pra que a imagem fique branca e apareça o fundo. E eu acho que 20 ficou muito até. Deixa eu fazer em 15. É, 15. Vamos ver como é que ficou? Ó. Entenderam? Veio aqui. Fez o movimento pro lado. Bom. Já temos... Ctrl A, U. Pra fechar todas as... Todas as keyframes. Já temos então o primeiro movimento do vídeo. Que é esse aqui. Então. Nós já fizemos o áudio espectrum, que foi o mais fácil. Tá? Ó. A imagem vem. E forma a imagem. Ela sai de volta. Dá zoom. E entra as informações. Essas informações, da onde é que eu tirei? Bom. A música, ela veio do site Mixkit, que é um site gratuito. Então o que eu fiz? Eu peguei o logo do Mixkit, o nome Mixkit, o nome da música, quem escreveu a música. E coloquei ela nos gêneros Intense, Inspiring e Corporate, que é uma música que serve pra isso. Logo abaixo eu utilizei aqui as plataformas Spotify Music só pra ter um que colocar, porque na verdade esse áudio não está nessas plataformas. Está somente nesse site, mas só pra vocês verem os elementos entrando na tela, tá? Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar os elementos que faltam, que é o texto e essas imagens. Então, pra isso, nós vamos dar dois cliques aqui e vamos buscar os arquivos que a gente precisa. O logo do Mixkit, puxei pra cá, o logo entra aqui, a gente diminui o tamanho, puxa aqui pro lado e vai colocando. Bom, ele precisa entrar nesse momento aqui. Então a gente, Ctrl Shift D, deleta de baixo e continua só com aquela ali. Como é que vamos, já vamos colocar a movimentação nessa logo, tá? Que é como, seleciona o logotipo, pressiona a letra P de posição, clica no reloginho e de cara já dá Ctrl K, não, perdão. Dá F9 pra transformar ele num keyframe suave, vamos dizer assim. Estamos em 4.45 segundos e vamos pra 5.45, exatamente 1 segundo. E aqui eu vou marcar de novo mesmo o keyframe, ok? Pra marcar onde quer que ele fique. Eu volto lá e faço a movimentação pra cá. Fechou? Eu seleciono os dois keyframes, dou Ctrl Shift K e eu faço a influência em 80%. E vamos ver como é que ficou. Notaram a fluidez? Onde ele entra rápido e para logo em seguida? Eu vou clicar aqui na linha do tempo com o botão B pra selecionar somente a partir daqui o nosso render. Ó, notaram, né? Ele entra, ó, suave, rápido e para logo em seguida. E eu quero fazer isso com todos os textos que vai entrar agora. Nós vamos colocar aqui o nome, o nome do canal, do site Mixkit aqui. Eu vou clicar com direito, novo, texto. E vou escrever Mixkit, ok? Ctrl Alt Home pra centralizar meu ponto de ancoramento. E Ctrl Home pra centralizar no meio da tela. Eu vou vir com a cor igual ao quadrado. E a fonte que eu tô usando é Mazar. Se vocês quiserem, eu posso colocar pra vocês aí pra download, mas eu acho que no site da fonte deve ter. Mas se não tiver, vai tá aqui na descrição, tá, gente? Vou diminuir aqui. Pra diminuir, eu clico numa das pontas e seleciono o Shift do meu teclado. Pra que tudo diminua, tudo junto, na mesma proporção. Ok? Já tenho o texto em cima do meu logo, só que eu preciso que seja a partir dali. Então, se vai ser a partir daqui, Ctrl Shift dela. Deleto essa parte aqui e vou fazer o mesmo movimento. Só que depois que entrar o logo. Então, ele pode entrar a partir daqui. Continua aqui e aqui sim. Posição, letra P. Ok? Marca ali. E já que eu quero com o mesmo movimento, mesmo tempo, vamos fazer o seguinte. Eu vou colocar na mesma posição inicial dos dois. Ó. Marco aqui. Seleciono da F9. Então, eles vão estar no mesmo tempo entrando. Só que um depois do outro. Então, a gente faz. Essa é a posição que eu quero que fique. E essa é a posição que sai, onde ele sai. E essa é o que eu quero que ele fique. Então, vamos ir bem pra lá. Vou colocar a posição mais pro canto. E vamos... Os dois vão entrar, obviamente, um depois do outro. Tá? Eu quero que ele... Então, eu vou puxar os keyframes mais pra cá um pouquinho. Ó. Bom. Vocês notaram que quando eu cliquei... Quando eu fiz a influência do movimento, o logo entra mais suave. E mesmo o texto entrando mais suave, ele não tem a mesma velocidade. Por quê? Porque a gente não alterou o gráfico dele. Vocês notaram? O logo foi o primeiro e deu uma travadinha no final. E o texto entrou reto. Suave, mas reto. O que a gente faz? Seleciona aqui o keyframe. Vem em Graph Editor. Clica numa das... Num dos cantinhos e arrasta pra esquerda. Pra influência ficar em 100%. Ok? Como é que ficou? Olha só. Eu vou trocar a influência, Ctrl-Shift-K, pra 80%. Viu? Ficou a mesma coisa aqui e ali agora. Tá. Vamos inserir agora o restante. Vocês notaram que cada texto entrou um depois do outro. No original lá no YouTube, eles entram todos juntos. Então, eu vou colocar aqui todos juntos pra vocês terem uma ideia, tá? Então, aqui é Life is a Dream. Deixa eu colocar o texto. Eu posso até... Bom. New, Test, Life... Opa. Is a Dream. Eu fiz a Dream. Ctrl-T-Home e Home. Eu vou colocar um tamanho aqui. Deixa eu ver mais ou menos aqui. Eu gosto muito de usar linhas. Então, aqui, se você não tiver com a régua no seu After Effects, vocês clicam Ctrl-R que a régua vai aparecer. Aí, bem aqui no cantinho, quando vocês colocam o mouse aqui, vai aparecer duas setinhas pra direita e pra esquerda. Vocês clicam em Arrastam ali e vem até onde vocês querem. Ou seja, eu quero que fique bem rente ao logo. Então, eu coloquei ali e ele vai fazer um Snap, ó. Ele vai encaixar a letra ali. Então, eu quero todos aqui no mesmo lugar. Então, se todo mundo vai entrar junto depois do logo, então já vamos colocar aqui. By Michael Ramir C. Eu vou copiar esse texto. Ctrl-D. Vou alterar. By Michael Ramir C. E, obviamente, a gente vai trocar a fonte pra uma mais fininha. Assim. Ok. Vamos diminuir aqui. Aqui tá o nome da música, quem toca. Agora, o estilo de música. Intense, Inspire, Incorporate. Nós vamos Ctrl-D na letra de cima. E vamos escrever a mesma coisa. Só que mais gracinha e não itálico. Vamos lá ver. Intense. Barrinha, se entrar aqui de em pé. Inspiring. E Corporate. Beleza. Temos aqui o textinho. Puxa pro lado. A distância. Vamos colocar aqui na distância aqui. Feito. Bom, eu criei esses dois ícones. Spotify e Apple Music. Eu vou colocar na descrição pra vocês fazerem download, tá? Na verdade, não esqueçam. No final tem um upgrade bem bacana. Surpresa aqui nesse vídeo. Então, fique até o final. O que eu fiz? Eu criei o logo aqui dentro do After. Pra ser mais rápido. Onde é que tá? Aqui. O ícone Spotify. E o ícone Apple. Deixa eu só ver o tamanho deles. Escala. 52,3. Copiar os tamanhos. Colocar um do ladinho do outro. E é isso aí. Deixa eu só arrastar pra cá. Pra que eles comecem todos juntos. Ao mesmo tempo. Na mesma linha. Ok. Vamos ver como é que ficou então aqui. Bom, vocês notaram então que tá todo mundo junto aqui. Entrou o pessoal lá. Toda a parte de cima do Music Kit. O nome. Tá tudo paradinho ali. Nós vamos dar esse movimento. Tá? Todos de uma vez só. Vamos ver como é que ficou no vídeo final. Ah, embaixo tem ali. Royalty Free Music. Free and Safe Music for Content Creators. Tá, vamos criar esse também. Pra isso, nós vamos escrever ali. É, Royalty Free Music. Vamos pegar o texto de cima. Ctrl D. Vamos puxar aqui pra baixo. Vamos escrever. Free Music. Que é mais que isso. Ah, não. Royalty. Royalty Free Music, né? Só que nós vamos colocar ele em outra corzinha. Vou botar um pretinho mais escuro. E a fonte aqui mais grossinha, não. Mais fininha. Aqui. Isso aqui. Fechou. Como é que ficou aqui? Aqui, né? Ó. É... Diminuir um pouquinho. Não esqueça. Quando vocês... Sempre que vocês forem diminuir alguma coisa, diminui sempre com o Shift apertado pra que ele diminui na proporção. Não fica assim, ó. Tá? Ctrl Z aqui. É... Agora, o de baixo, vamos dar Ctrl D de novo. E vamos escrever. Free and Safe Music. Free and Safe Music. Free content. Free content. Content. Creators. Ok. Puxamos pra cá. E aí, esse a gente coloca ele mais... Mais black. Mais... Bold, né? Que a gente chama. Opa. 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 Foi demais. Deixa eu ver a proporção. Ele é maior, sim. Aqui, o Free Music. Eu acho que tá... É... Pode ser menos. Pode ser mais fininho aqui. E aqui, entre os caras aqui. É isso aí. Ó. Deixa eu dar um fit aqui. Então, assim, gente. A gente vai entrar com todas as informações de baixo ali agora. Que é... Ah... Life is a Dream. Todos os nomes que tiver ali. Só que nós vamos fazer isso de uma vez só. E não como... Como tá aqui, ó. Como é que a gente fez. Ó. Ó. Um depois do outro. Por quê? Pra... Eu até posso. Mas eu quero ensinar uma outra coisa pra vocês aqui. É... Entrou, então... É... O logo e o que tá escrito lá. Mesquite. E aí, logo em seguida, vem o quê? Vem todos os textos que tá abaixo. É... O logo... O logo e o texto tá aqui. Então, tudo isso aqui. Tudo isso aqui. Tem que entrar tudo... Todo mundo junto. Como é que a gente faz... Ah. Que entre todo mundo junto. Sem que a gente crie... Keyframes em todos esses aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o primeiro aqui de cima. Que é... Pode ser, sei lá... Ah... Life is a Dream. Vamos ali. Life is a Dream. E vamos dar um P da posição. E vou igualar com essa posição aqui, que é do mesmo logo, tá? Ah... Essa é a posição que eu quero que fique. Então, ele vem pra cá. Tá? E essa é a posição inicial lá do canto. Certo? Nós vamos dar um Shift F9. Certo? Como é que... O que que vai acontecer? Vamos ver. Vocês notaram que ele entrou bem suave aqui. Mas vamos fazer diferente, então. Nós vamos clicar... Segurar os dois. E dar um Ctrl Shift F9. E vamos colocar em 80 a influência. Tá? Vamos ver como ficou agora. Notaram que ele entrou suave e parou? Então, eu quero que todos façam isso. Como é que eu faço agora pra que todos façam isso? Então, a gente seleciona um por um. E a gente tem um chamado aqui no cantinho. Se caso não tiver aparecendo pra vocês, o Priority em Link, se não tiver aparecendo, vocês vão clicar aqui no cantinho esquerdo, bem no cantinho, ó. Ele vai aparecer, ó. Uma dessas abinhas aqui. Ou vocês podem clicar com direito e selecionar colunas e clicar aqui, ó. Parent em Link. Tá? Selecionei todos, tá? Até aqui, ó. Todos daí. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar a ferramentinha parental e selecionar o Life is a Dream. Que é isso aqui, ó. Ok? Todos eles vão fazer o mesmo movimento que o Life is a Dream. Vamos ver como ele ficou? Ah, mas agora ele foi lá pro lado. Claro que a gente tem que fazer. A gente tem que vir e alterar todos eles com a posição inicial aqui, ó. Segura a tecla Shift e puxa pra fora da tela. Nós vamos ter isso aqui. Fechou? Deu certo? Agora, mas eu não quero que entre todos juntos. Eu quero que entre depois do logo. Então a gente vai simplesmente selecionar o primeiro até o último ali, o Life is a Dream. E vamos puxar um pouquinho pro lado. que aí ele vai entrar só depois do logo e daquelas informações ali. Assim. Vamos ver como é que ficou? Show, né, gurizada? Gostaram? Gurizada não. Tem mulheres que também assistam o meu vídeo. Pessoal, se vocês gostaram, se vocês gostaram é boa. Se vocês gostaram e ainda não deram like, por favor, dá um likezinho aí, por favor, dá um like aí. E se não se inscrever no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho, me ajuda. Se por acaso tu gostou e quer um outro vídeo diferente, coloca aqui nos comentários, escreve pra mim, que eu vou ler todos os comentários de vocês. Por que eu tô pedindo tanto pra vocês dar like, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que? Porque eu sou fotógrafo, trabalho na área de eventos há 10, mais de 10 anos e a gente tá parado, gente. Tá parado por causa da pandemia. E eu tô fazendo vídeos, tô criando vídeos do que eu sei e transmitindo pra vocês. Nesses 10, 12 anos que eu trabalho na área de fotografia e vídeo, eu tô transformando tudo isso em alguma coisa bacana e entregando pra vocês de graça. De graça, de graça. Eu só quero que vocês dê um like, se inscreva, comenta aqui, compartilha com os amigos de vocês. Ó, esse aqui é um tutorial bacana de fazer, dá pra fazer, é fácil, não é difícil. Então, manda lá. Vou continuar aqui finalizando. Então, a gente coloca a nossa barrinha aqui da nossa timeline e vamos ver como é que ficou do início ao fim até aqui neste momento. Ficou bacana até aqui. Então, a partir daqui, como é que a gente volta tudo isso? Enfim, é o retrocesso que a gente tá fazendo. Ctrl A pra selecionar tudo. Tecla U pra mostrar todos os nossos keyframes. E é muito, muito, muito fiz. E é muito fácil o que a gente vai fazer. A gente vai pegar esse keyframe desses dois caras aqui. Principalmente, a gente vai ter que fazer agora meio manual, tá? Selecione esse, eu quero que isso aqui fique na tela por, sei lá, 5 segundos. Vamos até 10 aqui. A partir daqui, eu quero que comece a voltar o processo que fique na tela imagem e o meu audio espectro. Então, a gente copia esse keyframe aqui. Cola. Vem com direito e clica keyframe existing e coloca time reverse keyframes. Esses keyframes serão pra voltar aonde estavam. Ou seja, não se esqueça que eu tô na Life is a Dream no texto. Então, todas as outras que estão pareadas a ela vão fazer a mesma coisa. Ok? Aí, no de baixo, a mesma coisa. Ctrl C. Aqui. Como ela começou primeiro, eu vou colocar um pouquinho depois aqui pra ela vir depois também. Ah não, ela começou junto, né? Deixa eu ver aqui. Ela veio junto, então eu vou colocar junto aqui. Ctrl V. Clica com direito. Keyframe assistant. E time reverse keyframes. Mesma coisa, ó. Ela vai fazer isso aqui, ó. Agora sim, a logo. Ctrl C nos keyframes. E como ela entrou primeiro, ó. Nós vamos colocar pra depois. Ctrl V. Clica com direito. Mesma coisa. Ele vai fazer o inverso agora. Tá? A gente podia mudar o nome, né? O nome podia entrar juntinho aqui. Ó. Um pouquinho antes, talvez. E aqui, mesma coisa. Vamos atrasar ele com um pouquinho. Ó. Tá? Vamos baixar aqui e vamos ver o que nós temos aqui. Agora o audio spectrum continua na dele, né? Aqui bonitinho. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o reverso da imagem. Veio todo mundo pra cá. Ok. E aqui a gente faz essa imagem. Volta pra onde tava. Ctrl C, Ctrl V. Clica com direito. Requebrame Assistant. E volta ali pro Reframe. Ele voltou, ó. Pra cá. E esse cara que tá aí embaixo, que é o nosso sólido. Ele vai voltar a ser o que era antes. Ou seja, nada. Eu vou colocar aqui um pouquinho pra cá. Aqui assim. Ctrl V. Desculpe, meu cachorro tá latindo. Keyframe Assistant. Time Reverse. Mesma coisa. Ele vai vir e vai sair. E aí nós vamos fazer a mesma coisa que embaixo. Ctrl C nesses três caras aqui. Que eu acho que ele faz isso e fica... E fica desfocado. Isso aí. Ctrl C nesses quatro aqui. E a gente vem pra cá. E dá Ctrl V. E seleciona Keyframe Assistant. Reverse. Ó. Entendeu, gente? E aí a música continua. E aí a música continua. Vamos ver como é que ficou até aqui. Tá normal, gente. Sentir a suavidade. Toda vez que a gente trabalha com suavidade no After, ele dá uma movimentação muito melhor. Muito melhor que o Premiere. O Premiere, ele tem essa questão de suavidade de Keyframe, mas o After Effects ele é excelente nisso. Então, é o que deixa o trabalho mais bonito. Eu acho que o tempo aqui poderia ficar mais tempo, ó. Ficou muito pouco na tela. Vamos puxar um pouquinho mais pro lado. Aqui. Movimentando todos os Keyframes. Movimento todo mundo, né? Ó. Ok. Isso aí. E aí segue o baile com a música tocando e aí o nosso áudio espectro ali bombando. Caso vocês queiram que esses arquivos, esses caras aqui, ó. Entrem na tela um por um, você só colocar aqui a posição um por um, que nem eu expliquei aqui. Fiz no primeiro, ó. Fiz no primeiro aqui. Se vocês quiserem que cada um entre, você tem que vir aqui um por um, colocar o posicionamento dele inicial e final e intercalar um depois do outro. Eles vão fazer esse movimento aqui. É isso aí. Acho que finalizei. Se vocês quiserem mudar a cor do waveform, é muito fácil. Ah, eu tô com waveform na cabeça, não sei por quê. É áudio espectro, tá? Se vocês quiserem mudar, aí tem que tirar aqui o cadeadinho. Áudio espectro. E se quiserem mudar alguma cor, eu acho que dá pra trocar, ó. Eles vem aqui, troca a cor, enfim. Então, pessoal, eu acho que é isso aqui. Ficou um projeto bem bacana pra vocês editarem o texto. E eu acho que o After Effects, ele traz com muita sabedoria a entrada de áudio, de textos mais suaves e imagens mais suaves. E isso num projeto linkado ao Premiere fica muito bacana. Então, deixa aí o teu gostei, teu comentário, compartilha com teus amigos, pra quem tu acha que deve assistir esse vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva aqui. Não custa nada e eu tô trazendo informação totalmente de graça pra vocês. Ah, como eu prometi pra vocês no final do vídeo, eu vou trazer um upgrade pra esse vídeo. O que que é? No final aqui do vídeo, na descrição aqui, perdão, tem um link que vai direto pra esse projeto. Todo projeto que eu fiz, tem todos os arquivos, o arquivo do After Effects. Lembrando que eu tô utilizando o After Effects 2019. Se tu tem o anterior, esse link, esse arquivo não vai funcionar no teu. Se tu tem o 2020, ele funciona. Então, é sempre um acima. Então, eu vou colocar disponível aqui os arquivos que eu utilizei. Vou colocar disponível o projeto em si. E vou colocar disponível todos numa pastinha que tu faz o download e abre no teu computador, mesmo aprendendo. Então, eu quis deixar essa informação pro final, porque tu assistindo o vídeo, tu aprende mais, tu faz mais aqui, tu trabalha mais todas essas funções junto com a gente, tá bom? Certo, pessoal? Nos vemos no próximo vídeo, talvez na próxima semana, essa semana ainda não sei, mas em breve nos falamos. Um abraço pra vocês, fiquem com Deus, fui! Vamos começar hoje com alguma coisa... Acho que não é isso aí, peraí, corta aí. Ah, toda hora, meu. Quê? Tu fica errando o texto aí, meu. Tá, foi. Conta aí. Um, dois, três, foi! Olá, amigos, tudo bem? Engasguei. De novo, meu. Ah, a camisa. Esse botão tá todo errado. Um, três. Viu, você tá no foco aí? Tá, tá no foco, sim. Um, dois, três. Olá, pessoal. Não é exatamente... Corta com seu nariz. É... Pra utilizar... Ih, cocei o nariz aqui. Vamos entrar com todas essas informações... A gente põe... Ei, se enrolou! Engasguei. Engasguei na hora de falar.